E aí, loques? Bora botar os pés pra cima e curtir as quatro fofocas que abalaram a internet e uma que não entende nada. Fuck, não, não. Vambora nessa! Bora falar da Anitta? Bora! Sim, claro, com certeza, fustizão. Anitta nunca escondeu suas intervenções estéticas de ninguém. Mexeu nos peitos e falou pra geral. Mexeu nas gordurinhas da micropance e falou pra geral. Fez a famigerada plástica no nariz comentada por todos e cagou pra geral. E agora, quis kardestear. Vai kardestear, vai kardestear, vai kardestear, vai kardestear. Botou beijo. Hã? Fez preenchimento labial Kylie Jenner Style. Com quem a Anitta tá mais parecida? A. Kylie Jenner. B. Merluzona. C. Donatella Versace. D. Bruno Chateaubriand. Responde pra nós no comentário. Faz tempo que não falamos dela, então vamos de... Huda, huda, á, de juá. Faz tempo que não falamos da moça. Mas ela não tá muito bem, não. Ela falou numa entrevista essa semana pra rádio Power 106 que 2015 foi um ano ruim. Como diria John Fante sobre 1933. Que às vezes ela dirigia até os canyons e pensava... E se eu continuar dirigindo e morrer? Tipo Thelma e Luiz. Faz isso não, Bi. Mas teve gente que não só pensou como falou. Sim, senhora de escravos. Dirija esse caminhão de escravos pra baixo dos canyons. Pera que quero tirar o mofo de um negócio aqui. Daí, menines, enviaram um print do comentário da Azélia pra Azélia e Iguirina disse... Pra mim ela é tipo qualquer troll da internet. Coitada da Iguirina, meu. Achei a Banks meio mal. Ô, galera! Flaviel is real! Quê? Flaviel, porra! El, el, el. Agora é Flaviel. El, el, el. Jocano da Cobel. El, el, el. Deixa eu contar pra vocês agora. Pensou que eu ia rimar, né? Às vezes não rimar é surpreender. Então, semana passada eu falei pra vocês que a influencer, youtuber, blogger e riker Flávia Pavanelli fez uma zoeira no Insta beijando uma máscara do Neymar na boca. E que a galera foi ao delírio. Agora você imagina só o delírio da galera quando Miss Pavanelli assumiu o namoro com o MC Biel. Pausa para a celebração do romance. Slave to love. Na, 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 na. Oh, na, 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 na. Slave to love. Na, 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 na. Celebramos. Flaviel é rolo antigo já. Eles se conheceram no anivers da irmã do Neymar. Sempre ela do ano passado e ficaram. Deram uns pega no anivers do Biel também no ano passado. Desde então, vira e mexe, rola uma fofoquete aqui e ali envolvendo os dois. Mas agora a coisa andou. E no Snapchat eles estão assumidíssimos. Biel até escreve Flael is real num dos posts dele. Beijou a Flávia em outro e tirou foto com a sogra. It's happening. Uhul! Felicidades ao casal Flael. Não confundir com Flamel, personagem do Edson Celular e que usava camisa sem gola. É isso. Forte abraço. E o que dizer da fotinha postada por Suzana Vieira, 73, primeira de seu nome, dona desses traiçoeiros? Pois Suzy postou essa foto de biquíni e eu tô um pouco confuso. Que água que ela bebe? É da Fonte da Juventude? Liga pro Ponce de Leão, meu povo. Liga! Suzana do Devieira tá passando férias no Caribe e eu só desejo que eu chegue ao 73 exatamente dessa forma. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, um lacre. E agora, o som do chocalho do maracatu atômico para uma que nem tanto. MC Gui muda de visual. Que tal? Fico mal? Fica mal, Baixo Astral. Fica muito, muito mal. E essas foram as nossas. Quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto. Fá, não, não. Assine o Ok Ok para mais bens, catiços e rebuliças. mallocos e rebuliças. Hold your mouth for the war. Use a way for what it's for. Don't forget subscribe here.